Vai pessoalzinho do Face aí, ó Vamos de Penha Gessetão da Penha, lá atrás os seis da Reunidos Pra vocês aí, ó, deixa eu chegar um pouquinho mais pra cá Só nada, hein Só não gosta daquela vista, a vista Parece de lotação Tô aqui com o amigo Lucas Alburquer Gessetão da 1001 Eu acho que o áudio vai sair ruim, tô sem fone Deixa eu jogar um pouquinho mais pra cá Comentão lá, vocês vão ver É horrível Eu tento botar música, mas é uma burocracia Oi? Eu tento botar música, mas é uma burocracia com direitos autorais Não sei onde música aqui no Ué, olha Eu não vou pôr vídeo Que eu uso Um amigo meu tá editando Mas tem uma burocracia lá E é Scanner, hein É Scanner, é Scanner Um carro muito lindo Deve ser K340 ou... Não, K340 não, K460 Ou K420 Cadê o Reunidos? Não, ele ia, ele ia Ah, vai sair 1001 Lucas, você meteu a cara no vídeo Ah, que bicho bonito, hein Que desgraça, cara O cara é muito foda, ele É Scanner, pelo Ron É Scanner, tá escrito lá Scanner Esse carro é bonitão, rapel Reunidas Paulistas A Tinguar lá A Tinguar lá Quem gosta de lotação é ele Eu gosto de rodoviário, Atreo, caiu o solar Atreo é Norte Esse que eu vou viajar nessa linha mesmo, monte de ciclagem Tá atrasado essa porra Nesse aí que eu vou, Lucant Esse aí que eu tô embarcando Eu vou até filmar ele, só pra finalizar o vídeo Que eu tô... Quando eu começo com um ali, eu vou dizendo Irizar PP É Irizar I... Irizar... 6... 8... 7... Não, esse aqui é o PP Esse motores tá aí que deu embaixo pra minha avó, ninguém se coloca Gente boa, deixa eu clicar por dentro Tranmortal Boa O que foi? Ai... Nossa, sai daí, Luan Sai daí, Luan Por quê? Sai daí, Luan Aí... Ih, favelado Favelado o que? Para A Último, calçadão lá Quem? Calçadão da Último Ah tá, é o... Rio de Janeiro A Transnorte aí E é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Forte abraço Valeu Dá um valeu aí, de novo Valeu, tranquilo